Jesus, que Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Irmãos, nós vamos intensificar a propagação dos nossos cultos através da internet. Eu fiz uma análise, fiquei pensando, porque nós temos que investir, já investimos na transmissão, que é uma transmissão muito boa, graças a Deus, mas nós temos que monetizar para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu fiquei fazendo uma análise, juntamente com o Carlinhos, com outras pessoas, e pensando, será que vale a pena continuar transmitindo? Porque nós temos um certo custo. Irmãos, isso tem sido tão maravilhoso. Olha como nós nos enxergamos as coisas. Tem 272 pessoas nos assistindo pelo YouTube. Isso não é normal. Porque você pensa que essas plataformas impulsionam algo que seja cristão? De maneira nenhuma. Há uma restrição. Então, o algoritmo funciona para a forma como eles pensam, o que eles têm interesse em divulgar. Mas eu creio que essa palavra tem alcançado muitas pessoas à distância através da internet. E você crê nisso? E nós temos visto, irmãos, pessoas que não são membros da igreja. Pessoas que não fazem parte do rol de membro. Mandando ofertas de bênção para a igreja. Nós não somos, pastor, nós estamos mandando uma oferta aqui de seis mil, dez mil reais. Não é mesmo da igreja. E Deus toca no coração. Porque é uma reverberação de que as pessoas estão sendo abençoadas. Amém? Então, nós estamos falando sobre ciclos. O que é ciclo, pastor Tiro? Todos nós, durante a nossa vida, a gente passa por vários ciclos. Eu lembro de vários ciclos. O ciclo, quando a gente saiu, quando eu morava em Paranaguá com os meus pais, que eu era pequenininho. Aí terminou o ciclo quando nós saímos de lá. Um caminhão de mudança. Num fusquinha. Eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha falecido. E a partir da partida da minha irmã, minha mãe começou a trabalhar no ministério juntamente com meu pai. Então, minha mãe já começou um processo. O ministério dela já começou lá em Paranaguá. E quando ela chegou àquele imbeiro, ela estava com bolsão, meu irmão. Você lembra disso? Da Duca de Caxias, aquelas tardes da bênção de minha mãe. Minha mãe não era assim. Mas houve uma mudança de ciclo na vida da pastor Osair. Houve uma mudança de ciclo na vida do meu pai. Meu pai, ele era protético, dentista. Morava num sítio. Nasceu lá em Presidente Prudente, aquela região de IEP lá. E pobre. Sofreu muito. A família do meu pai tinha um sítio, um pequeno sítio. E meu avô, ele adquiriu muitas dívidas. E eles tinham que pagar essa dívida. E só poderia pagar a dívida com a safra. E eles colhiam algodão. Quem já colheu algodão aqui já sabe que é difícil, irmão. Você fica... Não existia máquina naquela época. Tinha que catar algodão na mão. Tem ideia do que é isso? E meu pai, com oito anos, nove anos, acordava às quatro da manhã. Porque ele tinha que acordar... Porque existia uma caminhada de duas horas até chegar onde estava a colheita, para fazer a colheita do algodão. E trabalhava o dia inteiro. Então, olha que o sol começava a se pôr seis horas da tarde e voltava mais duas horas para chegar em casa. Oito horas da noite chegava morde em casa. O que que ia fazer? Ia dormir. Isso foram dez anos para pagar a dívida, para não perder o sítio. Trabalharam muito, mas meu avô perdeu o sítio. Perdeu tudo. Então, foi um ciclo da vida do meu pai. Meu pai saiu da casa do meu avô, veio para São Paulo, começou a trabalhar como protético dentista, fazia prótese dentária. E ele achou que ele ia ser assim, mas um dia, Deus falou no coração do meu pai. E mudou o ciclo. E meu pai se arrependeu diante de Deus dos seus pecados. Meu pai é um homem que andava no meio do mato, jejuando, orando. E um dia alguém viu Deus trabalhando de maneira tão extraordinária na vida do meu pai e falou, Pio, por que você não prega um dia? E meu pai foi, nunca enfrentou o público. Meu pai do mato, e quando ele abriu a boca, o Espírito Santo agiu através da vida dele. E muitas pessoas aceitaram a Jesus. Mudou o ciclo. Minha mãe, e meu pai, toda essa história, se eu soubesse a história de como minha mãe conheceu meu pai, alguém já sabe da história, mas é uma história de um ciclo, uma mudança. Estou relembrando agora. Minha mãe também, minha mãe morava lá em Jaguaruna. Jaguaruna é uma cidade muito pequena lá do sul. E morava num sítio, que o sítio é uns 20 quilômetros, 25 quilômetros da cidade. A cidade é uma cidade de primeira, como diz o outro. Só engata a primeira, segunda não dá, porque só tinha duas ruas da cidade. E o sítio era no meio do nada. Tudo na base do facão. Quando machucava, qualquer doença era arnica. Sabe que é arnica? E tinha os butiá lá, jogava álcool. Então, morrida de cobra é arnica, corte é arnica, febre é arnica, dor de barriga é arnica. Tudo era arnica. Uma situação difícil e Deus sustentou a minha mãe. E minha mãe mudou para a cidade com a minha avó. E minha mãe era muito católica. Ela andava na frente, segurando a bandeira. Naquela época. E um dia uma moça convidou minha mãe para ir em uma reunião de oração. E ela falou, eu não quero, Renan. Mas elas estavam tão destruídas por dentro. A vida dela não tinha mais sentido. Sofreu muito. Porque a vida sentimental dela estava destruída. Muitas desilusões. Ela falou, eu vou nessa igreja dos crentes. Eu vou nessa reunião de oração dos crentes. Aí sentou numa máquina de costura. Ela no fundo. Eu falei, eu vou ficar aqui, mas eu não quero saber de orar. Eu quero ver o que esses crentes falaram. Mas eu estou tão desiludido da vida. Que para mim tanto faz. Eu estando aqui, estando na minha casa. Eu não tinha o que fazer. Só que ali o Espírito Santo veio sobre a minha mãe de uma maneira tão poderosa. Naquela máquina de costura. E houve uma profecia sobre a vida da minha mãe. Que Deus ia usar a vida dela de maneira extraordinária. E que ela ia pregar no Brasil e fora do Brasil. E eu, uau, no meio do nada. Mas ela foi cheia do Espírito Santo. E houve uma transformação tão genial na minha mãe. E minha mãe saiu daquela reunião mudada completamente. Chegou na casa dos meus avós. Meus avós já notaram que tinha uma diferença. O que aconteceu com essa nossa filha? E eles começaram a rejeitar a minha mãe. Minha avó que era tão carinhosa. Porque minha mãe era a caçula da família. Ela começou a não conversar mais com a minha mãe. E não fazia mais comida para a minha mãe. Minha mãe chegava. Só que minha mãe foi fiel a Deus. Continuou servindo a Deus. Porque houve uma mudança. Um ciclo. Se fechou o ciclo da vida triste. E começou um ciclo de vitórias. Deus transformando a vida da minha mãe. Ela não tinha nem dimensão do que Deus ia fazer na vida dela. Ela tinha uns planos de casar com um moço ali da região. Irmãos, é daquela época de filme que a gente vê. Que chegava a Maria Fumaça. Aqueles trens, né? Ficava esperando. E o namoro era na praça. Quem já viu antigamente, irmão? Não tinha internet. Quem sabe disso? Sabe que no interior aí, os lugares do namoro funcionam assim. As moças sentavam nos bancos do centro da praça. E os moços andavam no sentido horário. E quando as moças queriam conhecer alguém, elas andavam no sentido antorário. E quando eu trombava, oi, boa noite. É nesse nível, irmãos. É diferente. E minha mãe não conseguia se dar bem com ninguém. E passou por essa transformação. Até que um dia, como eu falei pra você, minha avó rejeitando minha mãe. E um dia minha avó ficou muito doente. Uma febre alta. E eu lembro, porque eu fui nessa casa. Imagina uma casa de madeira. Chão de madeira. Sabe como é que é? Não tinha banheira, irmão. Eu conto pra Kathleen como é que era. Tinha banheira. Meu pai e meu tio, um dia que foram lá comprar o vaso. Era patente lá no fundo. Vocês sabem, eu não vou entrar em detalhes. Mas era muito difícil aquele tempo. E minha mãe e minha avó muito doentes e ardendo em febre. Minha mãe nunca sabia o que fazia. Mas o Espírito Santo tocou na vida da minha mãe, no coração dela. E disse assim, vai lá e ora pela sua mãe. Como orar pra minha mãe? Minha mãe não tá conversando comigo. E minha mãe foi na autoridade do nome de Jesus. E colocou a mão sobre a cabeça dela. E ela foi curada instantaneamente. E ela foi curada e foi liberta daquele negócio. Osai, eu estou liberta. O que você quer comer, Osai? E minha avó já foi lá pro fogão de lenha. Que eu ficava sempre do lado do fogão de lenha. Mas era bem pequenininho, meu irmão. E eu ficava do lado do fogão de lenha. E minha avó cozinhava muito bem. Minha avó já fez comida. Então mudou o ciclo. Mas como que conheceu? Eu tô contando a história pra você. Como Deus muda. Como conheceu o pastor Ciro aqui em Presidente Crudente. Minha mãe lá em Jaguaruna. Um pastor. O pastor Ismael. O primo da minha mãe. Começou a orar a Deus pela vida da minha mãe. Que minha mãe foi pra Joinville. E esse pastor era da cidade de Joinville. Ela era na igreja. E Deus tocou no coração dele pra que ele orasse pela Osai. E quando ele começou a orar pela Osai, ele viu escrito Ciro. E ele sabia que era o meu pai. Meu pai é pastor, solteiro, sozinho. Trabalhando, construindo igreja. Morava no fundo da igreja, irmãos. Fazia chuchu na lata de tinta bem lavadinha. É nesse nível, meu irmão. Quem olha pra nós hoje não sabe o que a gente passou. Passou muita dificuldade. E meu pai, meu tio, o primo do meu pai, pastor Ismael. Falou pra mim, olha, tem uma moça pra apresentar pra você. Estou falando de mudança de ciclo. Quem sabe dessa história que eu estou contando. Quem sabe vai ouvir de novo. Mas é interessante a gente meditar, né? Como que Deus faz. Como que Deus conecta as coisas. Como que Deus fecha ciclos na nossa vida. E minha mãe era professora da escola. Estava nem aí com o ministério, que igreja, o quê. Os planos dela eram outros. Meu pai também, pensando em construir igreja. Também namorou uma mulher, uma moça chamada Margarida. Que minha mãe não escute. Ela falou, Margarida. Ela fica brava. Mas não deu certo com a Margarida. Meu pai sozinho. E um dia o pastor Ismael falou, olha, falou pra minha mãe. Osair, eu quero te apresentar um moço. Deus falou comigo. E eu quero que você conheça ele. Ele vai estar na convenção nacional lá em São Paulo, na igreja no Lavo Bilac. E minha mãe falou, ah, eu não vou não, pastor Ismael. Ela tem professora muito dedicada. Gostava do que fazia, dos seus alunos. E ela, tipo, não deu muita atenção. Ele falou, ah, eu não vou não, pastor Ismael. Meu pai ia na convenção. Ele ia conhecer meu pai lá. Aí ela falou, não vou. E indo pra escola de bicicleta, foi tantas e tantas vezes. Veio um caminhão e deu no meio da bicicleta, irmãos. Sabe aqueles fenemês antigos que tinham uns dois guinchão na frente, assim? Quem lembra disso? Hã? Esse guincho deu na cabeça da minha mãe. E minha mãe quebrou as pernas e ela desmaiou. E o sangue, disse que o sangue era muito sangue. Por que eu estou contando isso? Porque como que Deus vai fazendo? Porque às vezes na nossa vida, parece que é um cenário de tanta derrota. Mas é Deus trabalhando. Minha mãe não queria vir. Deus, na minha vida e na sua vida, Ele libera situações, Ele deixa que o que aconteça são coisas na nossa vida, porque nós não queríamos fazer o projeto que Ele tem pra nós. Então Ele libera acontecimentos pra que aconteça na minha vida e na sua vida, pra que a gente entre no caminho dEle. Você acha que se estivesse tudo bem, a maioria de nós estaríamos aqui na igreja? Ninguém quer saber de Deus. Mas como um pai amoroso, Ele cuida de mim e de você. Então Ele quer corrigir. Meu amigo, meu filho, não é por aqui. Esse plano que você tem aí é muito pequeno. Osais, esse plano que você tem aí de casar com um moço bom, um moço de família, e ter uma família e quem sabe criar umas cabecinhas de gado no sítio aí. Isso aí é muito raso. Eu tenho o que eu tenho pra você. É muito mais extraordinário. Olha os frutos aqui. Olha o que Deus fez através da vida da pastora Osais. Foi um sítio. E só pra resumir a história, minha mãe ficou doente, muito ruim no hospital e não sabia se ia andar mais. Naquela época não tinha recurso. E ela orou a Deus e falou, Senhor, se eu estiver bom, se eu estiver boa, até a convenção, eu vou nessa convenção, faço um pacto contigo. E minha mãe se recuperou. Graças a Deus, conheceu meu pai. E foi lá pra São Paulo. Não conheceu meu pai. Como que conheceu meu pai? Chamaram os superintendentes no púlpito. E meu pai, meio magrinho, o superintendente subiu lá e falou, ah, esse que é o Ciro. Ih, não gostei. Não gostou. Meu pai também não foi muito. Mas Deus estava trabalhando, fazendo um ciclo. Aí meu pai foi chavecar minha mãe, quer dizer, foi conversar com a minha mãe. E foi lá num lugar que servia um café, um bolinho. E entra esse café e esse bolinho. Meu pai falou, olha, depois de uma conversinha de uns 20 minutos, bem objetiva, ele falou, olha, se for da vontade de Deus, nós nos casamos esse ano. Minha mãe falou, mas como? Casar esse ano? Deus trabalhando, Deus mudando o ciclo. Minha mãe foi pra Joinville e meu pai foi para o Presidente Prudente. Acho que em Tapetininga, não sei onde ele estava, pastor, nessa época. E naquela época não tinha internet, irmãos. É tudo na base da carta. Quem é dessa época lembra, pra você receber uma carta, demorava o quê? Semanas. Achei lá, uma semana pra chegar lá. Então, meu pai toda semana mandava uma carta. Minha mãe ficava naquela ansiedade. E minha mãe morava na casa dos meus tios. Na casa da irmã dela, com o cunhado dela. E esse meu tio era muito... Ele gostava de brincar, né? Gostava de aprontar com a minha mãe. Elas iam pro culto à noite, irmãos. Ele punha um chapéu e aquele sobretudo com aquela gola assim e ficava seguindo elas. E matava elas de medo. Depois ele dava risada. E ele era muito brincalhão. E as cartas que chegavam, ele pegava e abria a carta. E lia a carta. Li a carta. E minha mãe, naquela expectativa de receber a carta, e meu tio tava pintando naquela época a casa, a casa de madeira, pintando ali. Aí subia na escada e começava a dizer assim, estou com muita saudade de você. Gostaria de te ver em breve. E minha mãe falou, o que você tá falando aí? Lembra do café com bolinho? Minha mãe vinha com a desesperada. Minha mãe voava na calça dele assim, Cici, cadê essa aqui? Cártir. Irmãos, minha mãe passou um perrengue. Mas Deus fez com que os dois se encontrassem, gostassem um do outro. Meu pai foi lá, visitou minha mãe em Santa Catarina e Deus uniu os dois. Aí começou um outro ciclo. Saiu de lá, vinham pra aqui, pra Limeira. Então assim é na minha e na sua vida. Então a Palavra de Deus nos ensina. Essa breve história, contando pra você que os planos de Deus são maiores. Hoje se você conversar com a pastora Ozaide, ela vai fazer 90 anos. Uma mulher realizada. Deus realizou um propósito extraordinário da vida da minha mãe. Então a promessa que Deus deu que ela ia pregar no Brasil todo, em várias partes do Brasil, Deus cumpriu. E ela pregou nos Estados Unidos, representando a América do Sul inteira. E eu estava lá, em Tulsa. Eu fui com ela. E ela falou, meu filho, o que eu faço? Eu não sei como é que... Porque o americano é outro naipo, é outro povo, irmão. São diferentes, uma cultura diferente. Não é como a gente pensa, eles pensam de maneira diferente. Eu falei, mãe, seja o que a senhora é. Irmão, os Espíritos santos agiram tanto naquele lugar. As mulheres choravam. Cinco mil mulheres chorando. Eu presenciei aquilo. E o amor de Deus invadiu aquele lugar. E o testemunho da minha mãe foi tão forte que impactou aquelas mulheres. Até na América. E foi tão forte, irmãos, que nós estávamos no aeroporto, aquela bando de mulher vinha à minha mãe e gritava assim, mama, mama, porque ela contou o testemunho dizendo que ela tinha perdido a minha irmã. E ela ficou com aquela imagem de mãe amorosa que perdeu uma filha que ela tanto amava, mas que Deus mudou um ciclo. É uma perda tão grande. Vem que explica. Uma filha de um ano, mas Deus estava trabalhando. Será que eu e você estamos dispostos a entender as mudanças e os ciclos da nossa vida por coisas que acontecem? Eclesiastes 7,14 diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, pense, Deus fez tanto um quanto o outro, tanto os dias bons como os dias maus, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deixa Deus fazer o ciclo, deixa Deus trabalhar na sua vida. O ano de 2023 é um novo ciclo para você. Você crê nisso? Mudanças extraordinárias. Não sei na mesma esmice, não. Deus vai fazer tanta coisa. A gente pode ver o exemplo de Ana. porque às vezes a gente passa por um período de deserto. Quem sabe a história de Ana? Ana era casada com Eucana. É um nome, parece feminino, mas é o nome de um homem. E Eucana amava muito Ana, mas Ana era, ela não tinha condições de dar luz. então Eucana se casou com como? Penina. Penina, irmãos, pensa num osso duro de roer. Eucana amava Ana, mas ela não tinha condições de dar filho naquela época. Era muito difícil, porque a mulher que não tinha filho não valia nada. E Penina, primeiro ano teve um filho, segundo ano teve outro filho, só que ela era sarcástica. Ela gostava de tripudiar a vida de Ana. E às vezes a gente conhece pessoas assim, né? Que vêem o nosso sofrimento, porque Ana, ela não reagia, a única coisa que ela fazia era chorar, porque ela queria muito ser mãe. E Penina tem um filho, tinha outro filho. Imagine, irmãos, mulher quando quer ser sarcástica, imagine, com o filho no colo assim, olhando para Ana e falando, mais um filho. E aí, você nada ainda? E ela preocupadíssima, achando que Eucana não iria amá-la mais. Mas Ana tinha na sua mente assim, puxa, eu quero tanto ter um filho para me segurar nos braços, para me amamentar, para me criar. mas um dia ela foi no templo e começou a orar balbuciando, porque ela não tinha mais, porque a vida dela era só chorar, só tristeza. Às vezes a gente passa por tempo na nossa vida que é só tristeza. E o sacerdote falou assim, o que você está, essa hora do dia você já está bêbado, está orando? Ele falou, não, não estou bêbada, não, estou orando em silêncio, porque eu tenho sofrido tanto, tenho passado por 10 anos, tenho sido muito humilhada, todos os dias eu sou humilhado dentro da minha própria casa. Eu não posso nem ter um momento de paz porque a pessoa que mora comigo desfaz de mim o tempo todo. Eu já me sinto tão pequena, me sinto sem poder dar um filho para o meu marido, me sinto tão inútil. E aquele sacerdote entendeu e falou, olha, vai para a tua casa que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E eu profetizo na sua vida também hoje à noite, vai para a sua casa que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Porque às vezes você vem triste para cá, fala, pastor, não sei nem como é que eu oro, como é que eu peço. Mas aconteceu com Ana, só que Ana mudou, o que que fez mudar o ciclo de Ana? Foi mudar a mentalidade dela porque ela queria ter um filho para ela. Mas ela falou assim, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor abrir a minha madre, eu vou entregar esse filho nas tuas mãos. Será que nós estamos dispostos a fazer coisas para agradar a Deus? E Ana entregou aquele filho, Samuel, e Deus usou de maneira extraordinária. Samuel, irmãos, não foi apenas um filho, ele foi um profeta de Deus que mudou a história de Israel. Olha como Deus tem planos maiores. Deus tem planos maiores para você. você vai pensar na mudança de ciclo, mas baseado e respaldado no que Deus tem para você. Só que Ana, Ana podia brigar, bater em penina e ser uma bagunça aquela casa ali, mas ela foi humilde. E a partir do momento que às vezes a gente entrega as coisas para Deus, Senhor, eu não tenho nada, mas isso aqui eu quero te entregar. Esses meus problemas, a minha preocupação, eu quero que tudo que isso que eu estou passando seja, tenha de volta não para mim, mas que seja feito para a tua honra e para a tua glória. você vai ver como Deus vai transformar a sua história. E Deus transformou a vida de Ana e Ana fala aqui, olha que oração maravilhosa de Ana. Então Ana orou assim, Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Será que você vai orar isso aqui em 2023? por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Amém? Em 2023. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Será que a gente pode fazer essa oração? Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus. Ah, em 2023 eu vou fazer, vai, não. Não digam essas palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. É, porque eu vou fazer, eu tenho meus negócios e vai... Dependência de Deus. Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar algo para o Teu reino. Vou trabalhar mais na Tua serra. Eu vou contribuir muito mais. Pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Amém? Deus vai te fortalecer em 2023. E os que antes estavam partos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estarão satisfeitos. a mulher que não podia ter filhos deu à luz a sete filhos. Aleluia! Quantas vezes Deus vai te dar mais, querido? Ela queria só um filho, Deus deu sete. O Senhor Deus, Ele faz com que alguns... Desculpa, a sete filhos. Mas o que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida de quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos. Se morre é porque Deus permitiu. Deus é quem manda. E faz voltar de lá. Eu já vi testemunho de pessoas. Porque o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, meu irmão. Porque, ah, mas Lázaro não ressuscitou? Lázaro ressuscitou, mas ele morreu novamente. O único que ressuscitou e vive para sempre é Jesus. Amém? Então, Deus, Ele está no comando dEle, está na mão dEle, tanto a morte como a vida. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo. Já li isso aqui. Ele faz com que fiquem pobres e outros fiquem ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. É Deus a quem faz. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. O Senhor, Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Está baseado na sua força. Dependo de Ti em 2023, Pai, meus negócios, meu trabalho, minha casa, minha saúde, meus caminhos, dependem de Ti. Confiança em Ti. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Amém? Uma analogia. Então, isso foi a história de Ana. E a história de Jó? A história de Jó também. Um homem que era rico, você sabe da história, de repente, começou a ouvir notícias ruins, ele começou a perder tudo, perdeu seus filhos, perdeu todo seu gato, perdeu sua riqueza e teve uma doença cheia de feridas, com carcos de telha se coçando em cima das cinzas. Chegou a um ponto tão crítico que a sua esposa disse assim, poxa, uma maldição de seu Deus e morre. O que você está aí sofrendo? O que adianta? No limite do deserto, mas Jó não sucumbiu. E além de tudo, não era só isso, tinham os amigos. Você tem amigos também? Sabe aqueles amigos que vêm no momento que você está mais fragilizado, que você está quebrado, que Deus está fazendo um processo com você? E os seus amigos dizem assim, você está passando por isso que você e pecou. Você é ruim. E Jó passando por isso. E a gente passa por isso, por ingratidões e a nossa carne quer reagir de uma forma, né? De pagar com a mesma moeda. Mas esses amigos, olha como Jó agiu. Você vê a atitude de Ana. Ana só chorava, não reagiu. Na Bíblia não relata que ela agrediu Penina. E Jó passou por tudo isso, mas Deus mudou o ciclo. Jó saiu do ciclo da derrota, da perda, da calúnia dos seus amigos e Deus mudou o coração dos seus amigos. Jó 42, 7 ao 10, diz assim, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a ele, faz de Teman, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram que acerto ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora ao teu servo Jó, levem sete novilhas e sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. E aí, irmãos, quem te bateu bastante, quem falou mal de você, quem se pulmou pela boca, nós temos, viu, eu vou falar aqui porque eu senti isso na pele, tem pessoas que, né, falaram mal da pastora Osai, lá no conselho, mas é muito, tem que tirar essa senhora de ser pastora da igreja, a boca espumava. Várias e várias coisas, viu, essa família tem que ir embora de Limeira. E o tempo passou, fui pedir oração. Com a atitude da pastora Osai, orar e clamar a Deus, aí que vem a vitória. Você tem feito isso pelos seus inimigos? Ah, pastor, eu quero que ele sofra, eu quero que ele sinta na pele. Não, aí não está a vitória. A vitória está nós nos humilharmos e fazermos o que a palavra de Deus nos ensina. Vão agora até o meu sogro Jó e Leve, e Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Quando você ora pelo seu inimigo, Deus aceita a sua oração. seu inimigo abençoado e você é muito mais. Amém? A atitude de vitória é diferente, antagônica à atitude do mundo. O mundo vai falar, vou pagar com a mesma moeda e ele vai saber o que é bom. Não. Interceder pelos nossos inimigos, interceder pelas pessoas que fazem mal, que processam você, que tiraram vantagem de você em algum negócio, que fez você de bobo. Mas como é que pode uma coisa tão... Qual que é a reação? Ficar indignado. Eu sofri um... Dentro dos meus negócios ali, uma atitude de uma pessoa. Eu falei, eu não acredito. Não é nem uma pessoa, um grupo de... Uma empresa que é um grupo de pessoas. E a tendência foi passar algumas noites se resmungando. Mas que coisa, como é que pode? A vitória não está aí. A vitória está em interceder por eles. Em orar. Será que você tem forças para isso? A pastora, o que ele fez para mim então? Só que Jesus sofreu muito mais por mim e por você. Não dá para comparar. Então, essa é uma chave para você ter vitória. Talvez você esteja com alguma coisa, com algum difunto que você está puxando desde 2000, não sei quanto. E você não consegue perdoar. A minha visão, o meu sentimento é só de vingança, pastor Ciro. Então, se você fizer pela fé, dobrar o seu joelho e começar a interceder por ele, abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa a saúde dele, abençoa, não, de vontade, não quero fazer isso, mas começa a fazer isso, você vai dizer, ele vai ter vitória. Aí que Deus vai começar a agir. E com Jó foi assim, irmãos. Olha só o que aconteceu. Vocês não falarão o que é certo a meu respeito. Desculpa. Então ele faz de temar e bildade de suar e isofar de naadate fizeram que o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Chave da vitória. Talvez você não consiga perdoar uma pessoa. você está sendo enganado pelo inimigo e está sendo derrotado. A atitude do perdão é uma chave poderosa de intercessão, de interceder. Oração. Ele não está nem vendo, nem está sabendo. E eu já passei por isso. Irmãos, o Espírito Santo ele trabalha e nós não entendemos isso. Ele trabalha no coração das pessoas. Eu já vivi duas experiências. Pessoas que falavam mal de mim. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu orava de lã diferente. Meu telefone tocava e tocava e tocava de madrugada. Quem está querendo falar comigo? E eu resolvi atender. Quem será que é? E a pessoa falou assim, Ciro, eu quero que você me perdoe, porque eu falei muito mal de você para muitas pessoas. Só que faz uma semana que eu não consigo dormir. Algo está me incomodando. Você me perdoou. Eu falo, eu te perdoo, querido. Eu te perdoo. Pessoas que tocavam aqui quando vinha eu celebrar a ceia. Eu falei, esse cara celebrando a ceia. Não vou tomar ceia, não. Só que o Espírito Santo tocou na vida dele e um dia ele veio conversar comigo. Ele falou, olha, eu não sou assim. Eu sou difícil de lidar. Eu sou rosto duro. Mas eu estou incomodado. O Espírito Santo está me incomodando. Eu quero que você fale comigo e me perdoe. Olha como Deus faz, irmãos. Porque a gente às vezes quer que a pessoa entenda o que ela fez por você e sinta remorso. Não, o Espírito Santo é quem trabalha para você. Seja qual for o nível de relação que você tem, seja da família, seja amigos, Deus está falando conosco aqui. Você quer mudar de ciclo? Você quer ter vitória? Talvez você esteja sendo preso por uma atitude de orgulho e falta de perdão. Algum familiar? Seu? Talvez com seu próprio pai, talvez com a sua mãe. Eu tive um processo com meu pai. E eu me humilhei diante de Deus porque eu errei também com meu pai. Eu falei palavras muito duras para o meu pai. E meu pai ficou um período sem falar comigo. E se eu não tivesse uma atitude de perdão porque eu pedi direção para o Espírito Santo, o Espírito Santo me orienta. E depois de três meses meu pai não olhar para mim falar em deserdar, um monte de coisa. Eu fui lá e segui a voz do Espírito Santo e pedi perdão para o meu pai e abracei ele. Ele nem se mexeu. Mas a partir dali eu tive tanta vitória, querido. Então você tem que agir assim também. Deus está falando sobre a questão do perdão. Será que você vai continuar o ano de 2023 com esse coração duro, pesado? Por que você não se liberta? Andar pensando em uma pessoa sem perdão é como você teve um cadáver literalmente amarrado na sua perna. Onde você vai você leva ele. Você está comendo você lembra dele. Você está dormindo você lembra dele. É um cadáver. Isso só te faz mal. Que o Espírito de perdão entre na sua vida para você mudar o ciclo da sua vida. Para você fazer algo diferente. quem vai interceder para os seus inimigos aqui para que você tenha vitória? Ah, pastor, não tem inimigo. Não sei. Às vezes tem pessoas que nos afrontam. Como que vai ser minha reação? Eu quero mudança de ciclo. Então nós vemos a atitude de Ana a atitude de Jó. Outra coisa que nos remete é mudança. Então a gente tem que entender que vai passar, irmãos. Tudo. Quando eu entrei na faculdade tem o primeiro dia da faculdade. Entrei lá estudei e tal. último dia recebi o diploma não está mais na faculdade. Foi o ciclo da faculdade. O ciclo do tiro de guerra. Não dá mais volta. Então a gente passa por ciclos. Só que Deus quer que eu e você vivamos um ciclo de vitórias. E deixemos os erros de lado. Deixemos os erros. Ah, mas 2023, não. 2023, como nós falamos já, sobre declarar e sobre planejar. Um ano de vitórias. Vai ser o ano mais extraordinário da minha vida. Você tem coragem de declarar isso? Que o Senhor cuida de mim. Assim como Deus fez com Jó, Deus dobrou tudo o que ele tinha. Você crê nisso, querido? Mas pensa o que nos acompanha. Um confia em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Estou cheio de dúvidas, cheio de preocupações. O que é que eu vou acontecer? Bom, talvez eu precise me reciclar e perdoar verdadeiramente. Coração sincero. Pastor, eu não falo com o meu pai há mais de 10 anos, então chegou o momento. Eu e o meu filho, nós nem olhamos um no rosto do outro. Chegou o momento. Você vai vencer isso em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar força para você chegar e falar palavras de vida para ele. Ah, mas ele vai chegar para mim e vai me xingar. Não pense nisso. Irmão, vai sair um peso das suas costas. Você não tem ideia. Quando eu fiz isso com o meu pai, saiu aquele peso. E o tempo foi passando e nós ficamos tão amigos, irmãos. A gente viajava junto, que eram coisas que a gente não fazia. Deitava junto no sofá, na cama e ficava conversando como amigos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Meu pai foi para a glória, não tem remorso nenhum. Meu amigo. E Deus mudou o ciclo. E Deus fez tudo isso na vida do pastor Ciro. Só que chegou um dia que mudou o ciclo. O pastor construiu as igrejas, Deus tem um plano. Aí chegou um dia na Catedral da Graça e pegou a bandeja da Santa Ceia e falou assim, essa é a última Santa Ceia que eu dou. Mudança de ciclo. É a última Santa Ceia que eu vou servir e que vai assumir a igreja é meu filho. Sem mudança de ciclo. E eu olhava para mim e me via tão incapaz. Mas assim como Moisés terminou seu ciclo, José começou o ciclo novo. Amém? Olha o que diz aqui, meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar a 11 israelitas. Novo ciclo. Amém? Passou o ciclo do meu pai, o ciclo da minha mãe continua, mas eu tive umas mudanças de ciclo. Prepare-se para mudanças de ciclo. Ciclo de vitória. Não pense raso, não pense de maneira pequena. Senhor, eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim em 2023. Pastor, mas o Brasil está na situação poucos dias, a gente não pode nem falar direito, poucos dias de governo, essa coisa. Eu sei quem me sustenta. Deus vai dar grandes coisas para mim. Mudança de ciclo, mudou o governo. O que a gente ouve aí, irmãos, dá vontade de falar, então desanima. Você é empresário? Para tudo. Não investe em mais nada. Isso não existe, irmãos. O nosso Deus que cuide de Deus tem um projeto muito grande para o Brasil. Que você tenha uma mudança de ciclo em 2023 de um ciclo de vitórias. O que vem, o que há por vir na sua vida vai ser de vitória. As coisas, os desertos que você passou, passou. Ele tem um começo, mas tem um fim. Jó passou por tudo isso. Chegou no extremo, que às vezes a gente está no extremo, irmãos. Eu já passei por isso. No momento que você fala, estou no fundo do poço, só agora eu estou muito desanimado, para mim não tem mais salvação. E Deus fala, você não entende nada, Ciro, porque eu tenho um ciclo novo para você, muito maior do que você imagina. E eu me lembro do momento que eu estava na cozinha da minha casa, no chão, com a cara no chão. Uma poça de água, me sentindo inútil. Falei, você é uma vergonha para a minha família. Meus pais lutaram tanto na igreja e eu não tenho moral para nada, não quero nem tocar, nem posso nem tocar mais na igreja, não quero mais nada. Deus falou, eu tenho algo novo para você, Ciro. Porque você não merece mesmo. Você é pequeno, você é carne, mas eu uso as coisas pequenas para falar, para que meu nome seja exaltado através da vida dos pequenos. Amém? Que o Espírito Santo toque no seu coração, que você tenha um desejo de viver um novo ciclo na presença de Deus, um novo ciclo de mais proximidade de Deus, de buscar a Deus, um novo ciclo de desejo de jejuar, por que não? De buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque você sabe que as outras coisas vão ser acrescentadas. Se entregar verdadeiramente nas mãos dele, falar assim, eu me uso, eu quero viver dentro dos teus planos, porque tudo que eu planejei é muito pequeno, o Senhor tem coisas muito maiores para mim. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque agora vamos começar um novo momento da nossa vida, um novo ano. Passamos por tantas coisas nessa vida, momentos de necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade monetária, necessidade de saúde física, mas estivemos algumas vezes estão lá embaixo, mas o Senhor nos sustentou e trouxe novamente a vida para que nós possamos viver algo que o Senhor tem de extraordinário. Como lemos aqui na tua palavra, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono, leva quem quiser, que permite que as pessoas partam, mas também o Senhor é o mesmo Deus que dá vida. e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê vida, mas não uma vida rasa, mas uma vida com abundância, uma vida cheia do teu poder, da tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o que vamos fazer. Dá planos ousados, Pai, que possamos pensar de acordo com o que o Espírito Santo nos impulsionar, que a tua igreja aqui de Limeira, as nossas congregações, a igreja Ibenésia, possa ter um salto extraordinário, em nome de Jesus, que o novo ciclo da igreja do povo de Limeira seja algo que nós venhamos a comentar no final do ano, como Deus foi maravilhoso, como Deus me sustentou, como Deus está fazendo eu viver um novo ciclo da minha vida, um novo negócio que eu vou abrir, um novo ministério que Deus vai colocar nas minhas mãos e vai ser extraordinário, e vai ser algo maior do que eu penso, não para a minha glória, mas para a tua glória. Eu vou entender que o Senhor está abençoando a minha vida e que eu possa frutificar de maneira extraordinária, que eu peço particularmente, que eu possa frutificar muitas vezes mais do que eu penso em 2023, que muitas pessoas sejam batizadas, que muitas pessoas aceitem a Jesus, que muitas pessoas que estão no mundo, que um dia já aceitaram a Jesus, que venham a se arrependerem e verdadeiramente servir a Deus, no ano de 2023, eu declaro em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu estava conversando com uma pessoa hoje, a gente vê mudança de ciclo, e fala que às vezes Deus coloca a gente na moenda, irmãos, porque Ele sabe, Ele conhece, pensa em quem conhece você, não precisava sofrer tudo isso, precisava, Deus dá até o momento que a gente pode suportar, Deus permite até o momento que a gente pode suportar, eu fico conversando com uma pessoa hoje, Ele contando, traficante, biqueira, tomou muitos tiros, overdose, muitos anos de cadeia, mas lá na cadeia, Deus falou com ele através de uma pessoa, Deus vai mudar sua vida, você vai passar por um processo difícil, mas Deus vai te abençoar, e você vai ser uma outra pessoa, e você vai viver para Jesus, e hoje nós fomos lá, hoje somos uma pessoa, você chega lá em um ambiente de adoração, só indo e tocando, não entra outra coisa, irmãos, é extraficante, mudança de ciclo, mudança de vida, mudança de história, você crê num Deus que muda a história, querido? Quem que mudaria uma pessoa como essa, que só pensava em fazer coisas, prejudicando as outras pessoas para tomar vantagem, hoje é uma nova vida, hoje Ele fala, é só Jesus na minha vida, e Deus vai acrescentando, e Deus vai mudando a mentalidade, e Deus vai transformando cada vez, cada dia mais, um novo ciclo, amém? Leve com você essa mensagem, você vai viver grandes coisas, eu vou viver grandes coisas pela fé, amém? não se preocupe com as notícias, com o que você está vendo, Deus tem glória extraordinária para você, amém? Glória a Deus, graças a Deus, pensa numa pessoa que não tinha palavra hoje, falei, Carlinhos, me ajuda aqui, porque, mas Deus mudou algo na minha vida, Ele me sustenta, no momento que você, irmão, eu vou pensar na fragilidade, mesmo aqui na frente, você está exposto, você tem que falar algo, falar não, reverberar algo, que seja verdadeiro no seu coração, eu quero viver coisas novas de Deus, e olho para essas pessoas que, passaram por grandes desertos e Deus mudou, então saiba, se você está sofrendo até hoje, se foi um ano muito difícil para você em 2022, coloque uma expectativa lá em cima, novos alvos, novos lugares altos eu vou alcançar em 2023, amém? O Espírito Santo te conforta, Ele cuida de você, Ele vai te orientar em todos os caminhos, pastor, mas eu estou angustiado, estou numa ansiedade, a paz que excede todo entendimento vai guardar seu coração, em 2023, não olhe para a política, não olhe para o cenário econômico, irmãos, eu estava vendo nossa igreja, passamos dois anos de pandemia, nesses dois anos de pandemia, muita gente se impirulitou, irmãos, porque precisava de um de um fato para sair fora, muitas pessoas, pelos nossos cálculos, mais de mil pessoas, aí você faz uma análise, puxa vida, mil pessoas, como é que nós vamos manter, vai dar um baque na igreja, irmãos, Deus deu muitas vezes mais, são pessoas que, até falo para os pastores, a gente fica triste quando eles saem da igreja, fica triste não, é muito ruim quando você tem uma pedra no sapato, que as pessoas estão ali, não estão com o coração, estão ali, mas conversa, fala mal, sempre põe em defeito, não fica triste, eu já fiquei triste, deixa Deus fazer, porque Ele vai sustentar você, a igreja vai continuar firme, e as pessoas que são fiéis vão ser fiéis, e vão ajudar, trabalhar no ministério, muitas vezes mais, vão contribuir muitas vezes mais, foi isso que nós estamos vivendo, nesse ano de 2000, e nós vamos fazer grandes coisas, irmãos, grandes coisas, em nome de Jesus, nós vamos fazer um estacionamento aqui, uma bênção, você crê nisso, querido? Vamos, quem sabe, abrir novas congregações, eu creio nisso, mudança de símbolo, como eu já contei, eu estou aqui, mas eu levei tanta pancada, tinha uma pessoa que era o presidente estadual na época, que não ia com a minha fachada de jeito nenhum, e queria, tinha outros interesses aqui para a igreja, eu fiquei quase cinco horas sentado num sofá espelho de mão, para judiar mesmo, e fora o escárnio, quantas palavras eu ouvi, apanhei, mas eu, eu confesso que eu memorei algumas vezes, mas chegou o momento de eu interceder por eles, e Deus mudou o ciclo, virou a chave, quem é o improvável, Deus usa, porque os ciclos estão na mão dele, tudo que acontece na nossa vida, está debaixo da ordenança dele.